Aí gente, a praia... Fala alguma coisa. Pessoal, essa praia é a praia do outro lado da laguna, tá? Aí gente, a praia. É, isso aí é mal. Aí gente, a praia, que praia linda. Sabe, a gente também tava com a intenção de conseguir casinha por aqui, sabe? Aqui é bom. Acho que tu vai ter que suspender a mão, ele tá saindo na ponta do carro. Aqui é só lazer. Tá saindo na ponta do carro. E o cara tá fazendo tipo um secreto. É, eu não tava olhando pra frente. Acho. Para de mostrar. Olha lá. Eu vou... Depois eu vou botar aquela... Eu tenho que arrumar um lugarzinho de som. Outro mundo. Acabar dando contra, não. Pra eu poder sentar um pouquinho na sombra, pra gravar um pouquinho. Pode desligar, se é o pessoal já viu. E aí... E aí...